E aí, galera! E aí, galera! E aí, galera! Não é, bicho! O cara tava um cão satanás naquela corrida. Como é que foi o resultado da última? Eu não lembro. Ele ficou em primeiro e eu fiquei em segundo. Ele pegou dois primeiros, né? Ele tem dois primeiros. Ele tem 500 pontos. Eu tenho 300 pontos. Porra, eles tão querendo passar. Porra, eles tão querendo passar. Esses caras são doidos. Esses malucos aí, ó. Esses caras estão pressionando a gente, viu, hein? Essa molecada pressionando a gente, viu, hein? Não é, não? Esses caras estão pressionando. Esses caras estão pressionando a gente, né? Tira a gente aqui, ó! Esses caras estão pressionando. Esses caras estão pressionando. Que isso sai da avião, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Zona de frequência cardíaca 4.6. All I've got is insane. All I've got is insane. Velocidade média 6.9 Velocidade média 6.9 Velocidade média 6.9 Velocidade média 2.9 Zona de frequência cardíaca 4.8 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 Zona de frequência cardíaca 5.2 Zona de frequência cardíaca 4.8 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 Zona de frequência cardíaca 5.1 Zona de frequência cardíaca 4.8 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 Zona de frequência cardíaca 5.9 Zona de frequência cardíaca 4.8 Zona de frequência cardíaca 6.9 O que é isso? 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 O que é isso?